Senhor, agora que o dia chegou ao fim, eu deposito em Suas mãos o meu cansaço, as minhas esperanças, alegrias e desencantos. Peço que o Senhor abençoe esta noite trazendo tranquilidade, paz, segurança e conforto. Peço que o Senhor abençoe o meu sono e o sono da minha família e amigos. Guarde as nossas vidas enquanto dormimos, Senhor. Não permita que nada de ruim nos aconteça e nos traga um sono profundo e reparador. Nos prepare para o dia de amanhã, construindo bons momentos de alegria, felicidade, harmonia, abundância e prosperidade. Eu confio no Seu poder, pois sei que só o Senhor conhece profundamente todos os meus sonhos e necessidades. Não permita que nada me falte. Me ajude a me aproximar cada vez mais da realização de todos os meus sonhos e objetivos. Agora que o dia chegou ao fim, eu aproveito para agradecer, Senhor. Agradeço por todos os dons que foram apresentados no meu caminho. Agradeço pela luz, pela água, pelo ar e pelos alimentos. Agradeço pelo meu lar, pelo meu trabalho. Agradeço pelo milagre que a vida é. Agradeço por me fazer enxergar o mundo com os olhos do amor. Agradeço pela sua proteção e por todas as oportunidades que o Senhor me apresenta diariamente. Que amanhã eu seja uma pessoa melhor do que fui hoje. Que amanhã eu tenha coragem para enfrentar qualquer dificuldade que por ventura surja no meu caminho. Que amanhã eu tenha consciência do mundo maravilhoso em que vivemos. que amanhã eu saiba enxergar o lado positivo das coisas e das pessoas. Que amanhã eu consiga enxergar a beleza da vida. Abençoa o meu descanso, Senhor. O descanso do meu corpo físico, do meu corpo espiritual. relaxa os meus músculos, relaxa os meus músculos, alivia as minhas tensões, elimina as preocupações da minha mente para que eu possa me entregar confiante ao sono, para que eu possa descansar tranquilo. Assim seja. Amém.